Fala galera, beleza? Já tô aqui na trilha da Pedra da Maroca, não filmei o início devido a ser comunidade, mas o passo a passo certinho chega na estação de metrô Siqueira Campos, vai ficar de frente pra ladeira dos Tabajaras, pega o motoboy e pede pra deixar no início da trilha. Aqui tem uma plaquinha, vambora, quinhentos e vinte metros de altitude nos espera. Viemos de lá, na Calha d'Água, e vamos beirando já aqui à esquerda, onde já dá pra contemplar o um pouco a Praia do Leme. Ok. Tchau. 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 aqui a passagem ali. São trechos íngremes de subida, mas aí você sobe mais rápido. Já dá pra contemplar um pouco o visual. E aqui a gente chega a parte dos 235 degraus. A galera tá subindo ali. É bem que é íngreme. É, eu nunca passei por ali. É um trecho íngreme de degrau. Bem mais íngreme que o pico da Tijuca. É pequeno. Vambora, vamos subir. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Olha o visual que já tem. Sugiro não olhar pra trás quando estiver subindo essa escadaria. Aqui dá pra ter mais uma noção de quanto é íngreme a subida aqui, essa parte dos degraus. Dá uma olhada. E vamos continuar. Acabamos de subir a parte aqui dos degraus. Aqui tem um mirante. A galera tá fazendo umas fotos. Olha o panorama lá. Eu nem sabia que era no YouTube, meu filho. Eu nem sabia que era no YouTube, meu filho. Eu nem sabia que era no YouTube, meu filho. Eu nem sabia que era no YouTube. seguindo para a Pedra da Maroca, a gente vai continuar a subida aqui dos degraus. Então vamos embora. Chegamos no segundo mirante. Bem mais amplo que o visual. Deixa eu tirar aqui. Hayes! O que acontece, ou nunca acontece, ou nunca fiz o carro. Olha ele tchau, olha ele tchau. Passa o entrega. Por favor, os Ramos los ramos. Chuka o tremenda. E não temos como se ela fala, é raro, é raro. Vamos lá, está aqui, vamos lá. Aqui vamos lá, olha... Vamo, aviamos um pouco de de uma vez... Vamo, aviamos um pouco de uma vez. Vamo! Vamo, aviamos um pouco de de uma vez. Passado o segundo mirante, agora vamos para o outro que fica mais aqui atrás, virado para Ipanema e Leblon, onde é realmente a pedra da Amarok, aqui a gente ainda está no Morro dos Cabritos. Depois de um trecho de subida de degraus, agora já é a parte margem de trilha. Trechinho de mata fechada. Chegamos a outro mirante. É parecida aqui, é aqui embaixo, você vai ver lá. Vamos continuar. Olha aí. Não precisa ficar acabado. Não precisa ficar acabado. Depois desse mirante voltado aqui mais para o bairro de Ipanema, vamos seguir a trilha. Vamos passar bem abaixadinho. Trechinho de declive. E chegamos. Pedra da Amarok. Sincero de 감משadinho. Seis um terreno. Se inscreva no canal. Mostrando aqui galera, o visual da Pedra da Amaroca, pra esse lado aqui, dá pra ver a enseada de Botafogo, o aeroporto Santos Dumont, Ponte Rio Niterói e Niterói é o fundo. Aqui é o Mirante Dona Marta, aqui tá o Morro do Corcovado com Cristo Redetor acima, aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aquela pontinha ali é o Pico da Tijuca, aqui as antenas do Sumaré, Clube de Regatas Flamengo tá aqui, aqui é Pedra Bonita, Pedra da Gávea, Morro dos Irmãos, aqui embaixo é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui embaixo, dá até pra ver algumas pessoas aqui, é o Mirante do Urubu e mais pra cá, o Mirante do Sacopan, no Parque Nacional da Catacomba, pra cá tá o bairro de Leblon, mais pra cá Ipanema, ao fundo aqui as Ilhas Cagarras, e finalizando aqui, tem a trilha aqui da Pedra do Cantagalo, que é esse trecho aqui, beleza galera, muito show visual, Pedra da Maroca, uma trilha de nível moderado, bastante íngreme, alguns trechos de corda, e bastante degrau, galera tirando foto aí, valeu galera, eu vi com trilhas RJ, vou botar o link aí, valeu, fui! A galera descendo aí a escada, aqui tá o bairro de Copacabana, Praia do Leme aqui, Copacabana, ao fundo é Niterói, Forte do Leme, Pão de Açúcar, aqui é o Morro São João, aqui embaixo do cemitério São João Batista, a Urca lá, ao fundo, Aeroporto São Dumont, belíssimo visual, vamos descer. Tchau, tchau.